Olha, livro raríssimo, do meu bisavô Carlos Gracie, eu quero ler um pouquinho pra vocês. Introdução ao Jiu-Jitsu, 1948. Esse livro aqui, ele me marcou muito, né? Porque depois que eu parei de competir e comecei a dar aula de Jiu-Jitsu, eu comecei a entender qual é a essência de verdade. Por que que eu dou aula de Jiu-Jitsu? Por que que eu decidi fazer isso pra minha vida? E não é só pra passar técnicas, né? O nosso objetivo, o meu objetivo, da minha família, principalmente dos meus bisavós, Carlos e Hélio, sempre foi disseminar a filosofia do Jiu-Jitsu. Tornar as pessoas autoconfiantes, que as pessoas possam viver um estilo de vida saudável. Esse é o nosso maior objetivo. E aí, nesse livro, é engraçado porque, sabe quantas posições de Jiu-Jitsu ele ensina? Zero. Nenhuma posição de Jiu-Jitsu. Aqui você vai compreender o quão importante é você dizer não às drogas, é você ter um estilo de vida saudável, pensando numa boa alimentação, que você tem que descansar, que você tem que tratar todas as pessoas muito bem. E as técnicas são importantes pra criar autoconfiança. Esse livro é muito baseado no bullying. Ele fala de bullying o tempo inteiro. Tem uma página que eu selecionei aqui, que é assim, Não o deixe indefeso. O seu filho deverá saber Jiu-Jitsu para evitar as futuras consequências de uma infância amedrontada. O menino que sabe Jiu-Jitsu sabe também que não deve agredir. Certo de sua superioridade, limita-se apenas a defender-se. Então o vovô Carlos, ele era um homem muito à frente do tempo. O que ele falava, aqui, em 1948, é o que a gente vive hoje. E o que começou a estar em voga há pouco tempo. E ele já falava sobre a importância da alimentação, a importância da autoconfiança, a importância de dizer não ao bullying. E o Jiu-Jitsu, ele é uma ferramenta muito poderosa. E eu vejo a transformação nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, em todas as pessoas que botam o kimono e que se transformam dentro da Grace Core. Então, quem nunca fez, eu sugiro que faça, que aprenda. E que você dê de presente para o seu filho ou para a sua filha, porque os benefícios são enormes. E se você nunca fez Jiu-Jitsu, eu faço um convite para você. Eu tenho certeza que vai ser transformador. O Jiu-Jitsu na Grace Core é para todas as idades. A partir de um ano de idade, até a sua melhor idade. Mas, se você mora longe da Grace Core, é importante escolher um lugar que tenha um ambiente familiar, que os professores estejam capacitados a ensinar para todas as pessoas e que tenha uma metodologia organizada e segura para o seu aprendizado. Qualquer coisa, só me mandar aqui nos comentários que eu posso te ajudar a encontrar um lugar legal. Valeu. Tchau, tchau.